Rezo por Deus mas sei que o demónio está perto Tudo o que viste em filmes vi debaixo do meu teto Agora até betinhas dou-me afeto Por falar em afeto muitas vezes me afetou E eu sempre agi correto com quem sempre duvidou Não sou de me queixar foi assim que a vida me ensinou Por isso agradeço o apreço de quem sempre me apoiou No estúdio do Jamaica onde tudo começou Mas nada foi igual depois que o grupo acabou Com os Guero Superstars nós rebentámos com o som Uma beca de fome e toda a gente se afastou Mas bem no fundo eu sei que há males que veem por bem Tenho por volta de cem sons que eu gravei e nem lancei Fiz coisas com os meus tropas que eu nunca disse a ninguém E até o último